Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, você que já está inscrito, meu abraço, minha saudação e se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo, bem-vindo, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e esse é um canal de comércio exterior. No vídeo de hoje pessoal, nós vamos falar sobre o processo cambial na importação talvez você como empresário, empresária está pensando ou mesmo já começou a fazer o processo de importação mas tem receio, como funciona? Porque é a parte que mexe com o dinheiro, tá certo? Precisa realmente conhecer, tem risco e esse vídeo é para isso, para te explicar como funciona esse processo aqui no Brasil e eu tenho uma notícia para te dar. A partir de fevereiro, a nossa empresa, a Atena Trading, que é a dona do canal Acelera Export vai oferecer a vocês o serviço de câmbio, tá? Você vai poder fechar o câmbio com uma empresa parceira nossa que é a Câmbionet e você vai poder fechar seu câmbio na importação, na exportação. Nós estamos preparando toda a plataforma para você poder se cadastrar e fazer a sua operação recebendo o nosso suporte, tá certo? Essa é uma grande notícia e logo após a vinheta você vai assistir esse super vídeo como funciona o processo de câmbio na importação. Fica no vídeo, até o final. Olá pessoal, então vamos começar a nossa vídeo aula de hoje. Vamos falar sobre fechamento de câmbio e na importação, porque o processo de fechamento de câmbio na exportação é um pouquinho diferente, tá? Antes de começar o conteúdo, eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, especialmente a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, tá? Da qual eu também faço parte e mando um abraço a toda a diretoria. Então vamos lá pessoal, sem perder tempo. Vamos falar sobre o processo de câmbio. Primeiro, eu fiz aqui uma definição para você entender esse processo, tá? Na prática, o fechamento de câmbio, tanto no caso dos exportadores como importadores, é a conversão para a moeda nacional de operações financeiras feito por meio de uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central Brasileiro, responsável pela regulamentação e fiscalização do mercado cambial no país. Então, primeiro ponto, só empresas autorizadas podem fazer o trabalho de conversão de uma moeda estrangeira para o real brasileiro. Nenhuma outra instituição está autorizada. Segundo, todas as operações comerciais e de investimento feitas aqui no Brasil têm que ser feitas em moeda nacional. Não podem ser feitas em moeda estrangeira. Até agora, a nossa legislação não permite. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Então, se você fez uma exportação, você precisa receber os recursos em reais. E se você está importando, precisa mandar dólares, você precisa comprar moeda estrangeira em reais, tá certo? Para poder pagar a sua importação. E tudo isso é feito por uma instituição financeira que está capacitada para fazer isso daí. Além do mais, eu recomendo que você trabalhe com instituições que possam te dar o melhor serviço. Quem são essas empresas? As instituições autorizadas a trabalhar no mercado de câmbio são os bancos, as corretoras de câmbio e as fintechs. Eu recomendo as corretoras de câmbio e as fintechs. E por quê? Porque são especializadas. Trabalham focado nisso. E por isso, te dão o melhor atendimento, uma consultoria. E se você precisa de indicação, nós podemos indicar. Temos excelentes parceiros que podem te ajudar nesse processo. Entre em contato comigo, em contato.com.br. E nós vamos te indicar excelentes empresas, tá? Então, agora vamos entender o processo. Como fazer esse fechamento? Primeiro, pessoal, você precisa fazer contato com uma dessas empresas. Por isso que a gente pode te indicar. Segundo ponto, você precisa fazer um cadastro. Porque o processo de câmbio tem que ser um processo totalmente rastreável. E a sua empresa precisa ser conhecida pelo sistema financeiro e cambial brasileiro. Então, você precisa ter um cadastro. Terceiro ponto, a apresentação da documentação que você fez a importação para que você possa enviar recursos ao exterior. E o quarto ponto, você precisa providenciar a gestão dos recursos, que podem ser próprios ou um financiamento. As fintechs, as corretoras de campo e principalmente os bancos, podem te ajudar a conseguir uma linha de financiamento. Inclusive, o próprio governo disponibiliza linhas, linhas de financiamento para você fazer esse processo, tá certo? E depois que você apresentou os recursos, você tem ainda um quinto processo, que é o fechamento de câmbio em si. Muito bem. Agora vamos para entender como funciona o cadastro. Então, primeira parte, você precisa apresentar os documentos pessoais dos sócios, o RG, o CPF. Depois, o contrato social da empresa que vai fazer a importação. Então, terceiro ponto, comprovante de faturamento da empresa para mostrar a capacidade financeira. E por que tudo isso, pessoal? Para evitar as empresas de fachada, tá? Existem empresas que são criadas, tá certo? Para lesar o fisco. Isso existe. Então, por isso que todo esse processo é feito com muito controle, para evitar a lavagem de dinheiro. Por isso que você tem que mostrar a capacidade financeira da sua empresa. Quarto ponto, comprovante de endereço da empresa. Porque se a Receita Federal suspeitar de algo errado, ela vai pessoalmente fiscalizar você, tá certo? Polícia Federal visita as empresas que são suspeitas, tá? Por isso que você precisa apresentar o comprovante de endereço. Quinto ponto, no caso de importações acima de 3 mil dólares, você precisa ter o radar, tá? Que é o cadastro que você faz na Receita Federal para poder importar ou exportar. E agora vamos falar da documentação para o fechamento de câmbio. Então, feito o processo de cadastro, cadastro aprovado, você pode agora dar andamento para efetivamente fazer o processo cambial. Então, primeira coisa, precisa mostrar a declaração de importação, que é a DI. A DI é o documento mais importante que registra essa importação. É por conta disso que você quer fazer o pagamento antecipado ou não, tá certo? Outro documento importante, em alguns casos, as importações têm licença de importação, tá? São produtos controlados pelos órgãos anuentes, seja uma visa, mapa, etc. E existem alguns produtos que você precisa de licença de importação, tá certo? Então, também precisa ser apresentado no momento do fechamento de câmbio. E para alguns casos, tá? Que as operações são feitas com prazo acima de 360 dias, existe o HOF, tá? Isso quem faz? O HOF é o Registro de Operações Financeiras. Quem faz é o banco, a corretora de câmbio, a própria Fintech, tem que fazer isso para que o Bacen fique sabendo, tá? Quarto ponto, você precisa apresentar a Proforma ou a Comercial Invoice. Quando você está fazendo um processo que vai enviar uma parte do dinheiro antecipadamente, você usa a Proforma, tá? No caso do pré-pagamento do processo. Agora, quando você já está fazendo o fechamento para o pagamento da sua importação, você manda a Comercial Invoice. A Comercial Invoice, tá certo? E o quinto ponto, agora chegou a hora do valor, que é o valor de conversão que é feito através da Petax. A Petax é uma taxa que o Banco Central divulga para o mercado, e aqui tem um negócio bem interessante, tá? Um ponto interessante. No caso da importação, você vai usar a Petax de compra do dia anterior ao fechamento de câmbio. E isso é bem importante, porque se você não fizer dessa forma, a nota fiscal vai ter um valor errado. E o sistema da Receita Federal gerencia isso, pega isso e você pode tomar uma multa se você não fizer isso adequadamente, tá certo? Muito bem. E, feito todo esse processo, o contrato de câmbio é emitido e está fechado, os recursos são enviados, tá certo? No caso, pessoal, da exportação, a Petax que se usa é a Petax de venda. É diferente. Na exportação é a Petax de venda, que é um valor diferente do de compra, tá? E no caso da importação é a Petax de compra. Isso é vital para você não tomar uma multa, tá certo? Muito bem. Bom, pessoal, então agora para a gente concluir essa videoaula de hoje sobre câmbio, fechamento de câmbio na importação, vamos falar a respeito da base legal para o fechamento de câmbio do processo de importação. No caso da exportação, um pouquinho diferente, numa próxima videoaula nós falamos sobre isso, tá? E a base de tudo começa no decreto, no regulamento aduaneiro que foi atualizado no decreto 6.759 de 2009. 5 de 2 de 2009. Inclusive, eu tenho aqui a cópia do meu regulamento aduaneiro. Recomendo, inclusive, tá? Que você compre o regulamento aduaneiro. Ele é vendido no website da Aduaneiras, que publica obras sobre toda essa parte de regulamentação. É importante você ter o regulamento para tirar dúvidas e especializar, tá certo? Depois você tem a parte do regulamento que define o IPI, tá? O Imposto sobre Produtos Industrializados. Depois você tem a portaria MF 0699, que fixa o valor da taxa de câmbio, tá? E depois, foi feito pelo Ministério da Fazenda na época. E por último, a portaria da Secretaria da Receita Federal, número 8799 de 25 de 1 de 99, tá certo? Então, aqui é a base legal para você não errar. Uma recomendação. Caso você não cumpra essa regulamentação, você pode sofrer penalidades. Quais são as penalidades do descumprimento, tá? Primeiro, a sua importação vai cair no canal amarelo para revisão documental, tá certo? Vai ser parametrizado. E você vai ter multa de 1% do valor aduaneiro. Além de perder um monte de tempo. É lógico que o gasto, o custo de um problema como esse é muito maior. Porque você tem despesas com armazenagem. Além de ficar mal visto pela Receita Federal, porque você descumpriu a norma. E você talvez possa imaginar, mas como que eles vão saber? Hoje, todos os sistemas são integrados. E pela data que você faz a declaração de importação, a DI, o sistema consegue saber qual é a taxa de câmbio, a PETAX, tá certo? Correta. E aí, se a taxa da PETAX estiver errada, você tomou a multa e vai ter todos esses problemas. Entendeu? Então, eu recomendo que você cumpra. Inclusive, se você precisa de apoio, nós temos parceiros excelentes, despachantes aduaneiros, também agentes de câmbio, para te apoiar nesse processo, entre em contato conosco, contato arroba acelerexport.com e com certeza, você vai poder contratar profissionais qualificados para te ajudar nesse processo. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, pessoal, dá teu joinha agora. E pessoal, acompanhe nosso trabalho através das redes sociais também. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e aqui no YouTube também. É só você colocar arroba, trader, underline, carlosmoura e você vai nos encontrar nas maiores redes sociais que você acessa. Gostaram do vídeo? Realmente precisa conhecer. E pessoal, você que já deseja fazer, conhecer o nosso processo de câmbio, como vai funcionar nosso serviço, nós vamos em breve disponibilizar para vocês um link onde vocês vão poder fazer um cadastro. Mas por enquanto, você pode mandar um e-mail. Manda um e-mail para contato arroba celularxport.com e nós vamos mandar para vocês um formulário de cadastro para você fazer um pré-cadastro e a equipe da Câmbio Net entrar em contato com você para já iniciar esse processo cadastral e poder orientar vocês nas operações de câmbio. Então, nesse primeiro momento, manda um e-mail contato arroba celularxport.com e nós vamos interagir com vocês. Eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e sucesso a todos!